Ela ficou indignada porque a moto não era minha Ficou indignada que a XR não é minha Traçou eu e o mochilinho Come logo uma xerequinha Traçou eu e o mochilinho Come logo uma xerequinha Limp o DS vai mandar pra as puta aqui do baile Limp o DS vai mandar pra as pirainha aqui do baile